O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, é maravilhoso a gente receber testemunhos onde as pessoas falam daquilo que Deus está realizando em suas vidas como por exemplo nós vemos aqui no testemunho de Maria das Graças Andrade de Lagoa Dourada, Minas Gerais Ela escreve agradecendo que através do programa Encontro com Cristo o seu esposo foi liberto do vício do álcool Eu tenho a certeza que você também tem recebido graças através do nosso programa Quem sabe você voltou para a igreja, recebeu paz no coração, cura para o seu corpo, bênção para a sua família, um emprego, etc. Mande o seu testemunho através do nosso WhatsApp por escrito ou um vídeo de no máximo 30 segundos 11 957-71-2329 Levante a sua mão com confiança Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Madre Teresa de Calcutá não se cansava de repetir O melhor caminho para mostrar a nossa gratidão a Deus É aceitar todas as coisas com alegria Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Uma das características mais comuns dos nossos dias É encontrar pessoas incapazes de ver O lado bom da vida A maioria prefere ver o lado ruim Dos outros e da própria vida A consequência desta atitude É a de sempre estarem resmungando E se queixando de alguma coisa Este é o mal dos nossos dias Reclamar Nunca estar satisfeito com nada Em Filipenses 4,8 lemos Além disso, irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é nobre Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Tudo o que é virtuoso e louvável Eis o que deve ocupar Vossos pensamentos Estas palavras nos mostram Estas palavras nos mostram A importância de a gente se esforçar Para ver o lado bom da vida Não se trata de algo fácil Também não significa que sempre faremos isso Vão existir momentos em que iremos estourar Reclamar ou até desanimar Não devemos imaginar que fracassamos em nosso propósito De ver o lado bom Pelo contrário Quando nos sentimos pessimistas Sem esperança ou sem confiança Lembremos de Deus Ele sempre está ao nosso lado Para nos amparar e inspirar A nossa atitude tem que ser a de recorrer a Ele Com a certeza que Ele nos dará o seu auxílio Faça isso e você verá como o olhar da vida para você mudará No final do programa eu estarei orando por você e abençoando a água Fique comigo Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos De pessimismo, de derrota e de fracasso E nessa hora nós precisamos do auxílio de algo Que impeça que estes pensamentos nos derrubem É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas São frases para que você naquela hora que vem os pensamentos ruins Você possa se apropriar Repetindo-as e recebendo a força de Deus Eu tenho a certeza O livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Vai transformar a sua vida Você o adquire nas melhores livrarias católicas perto de você Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias leitura Mês de maio Mês de Nossa Senhora Eu tenho pedido a sua intercessão Para tocar no coração de todas as pessoas que veem o nosso programa E são ajudadas por ele E eu tenho a certeza que você é uma destas pessoas Muito obrigado por você ter ajudado o programa Encontro com Cristo A se manter no ar aqui na Rede Vida de Televisão E se você deseja ser nosso colaborador Você tem que telefonar para este número Para manter o nosso programa na Rede Vida De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligando para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito Enfaça a sua doação Pode ser a doação anônima Você pode se inscrever como colaborador Ou você pode também fazer a opção por débito automático Muito obrigado pela sua generosidade Atenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia E com os seus pedidos de oração Vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas Se você se encontra nesta situação Ou tem parentes e amigos Lembre-se Tudo é possível ao que crê Coloque a mão no peito E sinta os raios da Divina Misericórdia Tocando em sua vida Oremos Jesus misericordioso Afasta toda dependência do álcool E qualquer outra droga Dando cura Para todos os que se encontram Nesta escravidão Ou estão sendo colocados Nesta corrente de oração Envia os teus anjos Protegendo e libertando Os dependentes De qualquer tipo de droga Enchendo-os com o poder Do Espírito Santo Amém E agora Com fé Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos Diante Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra E vamos agora Pedir com a sua Intercessão A benção Da água Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero agora pedir Em nome de Jesus Que esta água Possa ser Abençoada Recebendo a eficácia Para libertar Todos aqueles que são Dependentes Do álcool E das drogas Dai A todos aqueles Que beberem Desta água Também A alegria E a força Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E agora com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Porque você pediu Estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial Que eu gravei Nos principais Santuários Marianos Você se sentirá Na Capela da Medalha Milagrosa Em Paris Nos santuários De La Salete Lourdes Fátima Em Nevev Onde se encontra O corpo incorrupto De Santa Bernadette E Pará Elemonial Onde aconteceu A aparição Do sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira Este DVD Ligando De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD Para guardar Em seu coração O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Na força da palavra Que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Ahí 2 2 4